Ok. E aí, tá preparado? Tem que estar. Que bom, porque eu não tô. Vamos lá. Minha vida aqui, quero deixar tudo pra trás. Tudo que me impede de ser feliz. Eu quero ser forte. Quero aumentar a palavra. Quero esperança. Dois proclamar. Quero ser livre em mim. Só em mim estou agora vivendo. Eu quero, quero me empregar. Senhor, uma luz em mim. Quero me empregar. Senhor, ser ousado por ti. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Quero ser forte. Quero aumentar a palavra. Quero falar. Quero coração removado em mim. Não importa o que eu te deixar. Quero me empregar. Quero me empregar. Quero me empregar. Quero me empregar. Senhor, ser usado por ti. Senhor, ser usado por ti. Oh, oh, oh. Pela graça dele. Pela graça dele. Pela cruz. Meu Jesus. Pela graça dele. Pela graça dele. Pela graça. 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 Papai. Pela graça. Tchau.